Hey, hello everybody! Temos hoje no V da 4 um teste pra você testar o seu inglês básico nos tempos do presente. Alright? Lembra também que nós temos mais dicas lá no blog, o link tá aqui na descrição. E lembra também que nós temos um grupo VIP no WhatsApp, onde você recebe todas as dicas antes do que todo mundo. Vamos já começar o primeiro teste. Olha aqui, nós temos ali o número 1, nós temos 4 opções. E a perguntinha é, can you close the window, please? Então, eu vou te dar um tempinho, você vai ler as alternativas e eu vou te dar a resposta já já. Vamos lá. A resposta correta é I'm cold, que significa eu estou com frio. A gente não podia pôr I cold, porque fica sem verbo, não tem sentido em inglês. I have cold também não existe, a não ser que você usasse I have a cold, que seria traduzido por eu tenho um resfriado, eu estou com resfriado. Alright? E it has cold também não seria possível gramaticamente. Então, aqui é I'm cold, eu estou com frio. A 2. Tom, alguma coisa, in politics. Então, nós temos aí interested, interessado, ou interest, interesse. Vou te dar um tempinho, você vai ver que resposta que é. A resposta é isn't interested. Por quê? Ele não é interessado. Essa aqui não poderia ser porque não tem um verbo, então nós não teríamos um verbo na frase. doesn't interested, eu não posso colocar doesn't, mas um participo passado. E don't interest, porque é Tom e também não tem uma preposição aqui. Alright? A número 3, tem uma perguntinha e no, she's out. Nós temos 4 opções aí. Is at home your mother? Does your mother at home? Is your mother at home? Ou are your mother at home? A resposta é, is your mother at home? Aqui eu não posso porque a ordem das palavras está incorreta. Então, não tem está em casa, sua mãe, ficaria esquisito. Aqui está errado porque does, precisa de um verbo. E aqui não tem um verbo, então a frase ficaria sem verbo. Is your mother at home? Sua mãe está em casa, aqui é o interrogativo do verbo to be com o sujeito, certinho. E are your mother, não poderia porque are é plural e your mother é uma só. No, she's out, ela saiu. How much? Alguma coisa? 50 cents, 50 centavos. Então, are these postcards? Is these postcards? These postcards? Or do these postcards? Are these postcards? Quanto custam estes cartões postais? Aqui não poderia ser essa aqui porque visa é plural. Não posso usar com esse. Não poderia ser essa porque não tem o verbo. Então, essa frase ficaria aqui, essa divulgação ficaria sem verbo. E do these postcards? Precisaria de um outro verbo aqui porque esse do é um verbo auxiliar. A número 5. Look at Sarah. Vou dar uma dica para vocês. Sempre que tiver uma exclamação e um imperativo, vai estar no certo tempo verbal que está por aqui. Então, look at Sarah. Alguma coisa? Her new hat. O seu chapéu novo. Então, nós temos she wearing, she has wearing, she is wearing e she is wore. Qual que é a correta? She is wearing. Ela está usando. Aqui não poderia ser she wearing porque essa forma gramatical não é possível. Eu teria que ter um verbo to be aqui, que no caso seria is. She has wearing também não existe em inglês. Seria she has worn, mas seria present perfect, um outro tempo. E aqui também não existe she is wore porque wore é passado simples. Ok? Olha só. You can turn off the TV. Você pode desligar a TV. It. Então, eu não estou assistindo, eu não vou assistir. I'm not watching. I'm not watching. I don't watching. Qual que é a correta? I'm not watching. Eu não estou assistindo it, que é a TV. Aqui tem correto porque I'm not watching, eu precisaria de um ING. Aqui está incorreto porque eu terei que pôr o verbo to be aqui. E I don't seria I don't watch. Mas aqui não caberia na frase porque algo que está acontecendo é o present continuous. Olha só. Sete. Alguma coisa today? No, he's at home. Ele está em casa. Então, is working, Luiz? Is work, Luiz? Is Luiz work? Ou is Luiz working? Is Luiz working today? O Luiz está trabalhando hoje. Aqui não poderia ser porque eu tenho que pôr o verbo to be mais o sujeito. Então, a ordem das palavras está incorreta aqui. Is work, Luiz? Porque isso não existe. Então, seria is working. Então, seria is Luiz working. E aqui não poderia também porque o work teria que ter um ING. Porque temos o is aqui no present continuous. Lembra que eu te disse que quando tiver uma imperativa, essa frase vai estar num certo tempo verbal. Então, dá uma olhadinha nas opções aqui. Where is she going? Olha só. Onde ela está indo? Ok? Aqui, where she is going seria incorreto porque a interrogação tinha que vir aqui. Então, where is she? Where she go? Também, onde ela vai? Eu teria que pôr um does. Where does she go? Que no caso não tem. E where she going está errado porque eu tenho que pôr um verbo to be aqui no meio. Alright? A número nove. The earth, alguma coisa, around the sun. Nós temos o verbo go. Então, a terra vai ao redor do sol. A resposta é goes. Por quê? Afirmações que são sempre verdades, que são científicas, vão sempre no presente. Então, aqui não poderia ser porque eu teria que pôr um verbo to be aqui. Seria is going. O go também não cabe porque the earth é it e tem que ter o s. Does go. Seria possível só se a gente estivesse sendo enfático, bem específico. E is go. Não é possível porque seria is going. Alright? Agora, we, alguma coisa, late on weekends. Então, nós temos often sleep, sleep often, often sleeping, are often sleeping. Então, often é frequentemente. Nós temos uma ordem de palavras aqui. We often sleep. Então, nós temos o sujeito, mas often depois o verbo. Então, essa ordem correta desse é de verbo aqui. Então, é o sujeito, mas often, mais o verbo. Aqui, sleep often não seria correto porque nós temos a ordem. Often sleeping, porque nós teríamos que ter um verbo to be aqui. E are often sleep também porque are teria que ter um ing aqui. A onze. We television very often. Com muita frequência. Então, nós temos not watch, doesn't watch, don't watch e don't watching. Então, qual que é correta? We don't watch television very often. Ok? Aqui não poderia ser not watch porque tem que ter um verbo auxiliar, que no caso é o do. Doesn't watch tem correto porque nós temos we, então nós não usamos doesn't com we, nós usamos com he, she e it. E don't watch não tem correto porque nós temos aqui o don't, não pode usar com NG. Aqui seria aren't, se fosse o caso. Tá? Número doze. On Saturdays? No, not usually. Não, não geralmente. Então, é alguma coisa corriqueira, alguma coisa habitual. Então, nós temos do you work? Are you work? Does you work? Or do you work in? E sim, é a letra A. Do you work? Você trabalha aos sábados? Não. Não geralmente. Não frequentemente. Aqui na B estaria incorreto porque are you work? Faltaria um ING. Does you work? Tá incorreto porque com does eu não uso you e com you eu não uso does. E do you working? Tá incorreto porque aqui, ou seria do you work, que já tá aqui em cima, ou are you working? Teria que pôr o verbo to be porque tem o ING. A treze, ó. I don't understand this sentence. What? Alguma coisa. Eu não entendo essa frase. O que significa essa palavra? Então, nós temos mean this word, means this word, does mean this word, does this word mean, this word means. Does this word mean? Por quê? O que significa essa palavra? Eu vou ter que ter o verbo auxiliar, o sujeito, que é this word, e o verbo depois. Aqui tá errado porque eu não tenho o does e a ordem das palavras também tá incorreta. Means, porque eu estou conjugando o verbo no presente, mas temos uma interrogação, então eu tenho que pôr does. Does mean this word aqui estaria correto se as palavrinhas estivessem na ordem correta. E this word means também tá incorreto porque é uma perguntinha e eu tô conjugando com essa aqui e tá faltando o does, tá bom? Please, be quiet. I'm working, I work, I'm working ou I'm work? I'm working, eu estou trabalhando. Então lembra que quando você vê um imperativo assim numa prova que você for fazer, geralmente é o present continuous que é a resposta correta. Aqui tá errado porque eu precisaria ter o am, I'm working, I work, eu trabalho, é uma ação que acontece geralmente, não que está acontecendo agora, por quê? Estou pedindo pra você ficar quieto agora. E I'm work tá errado porque seria ou I work, sem o am, ou I'm working, ok? Com ing. Tom, I shower every morning. Tem o verbo take aqui. Banho todas as manhãs. Tom takes a shower every morning porque é uma periodicidade, ok? Agora, não é taken porque falta o verbo to be. Não é is taken porque o every morning indica que é presente simples, é simple present. E take seria errado porque não tem o s. I just say, ó, what on weekends, nos fins de semana. Do you usually? Are you usually doing? Are you usually do? Do you usually do? Ou you do usually? Então o que você geralmente faz nos fins de semana? Do you usually do? O que você geralmente faz? Ó, aqui não é porque eu não tenho verbo. Então ficaria esse verbo auxiliar sem o verbo principal, então não caberia. Are you usually doing? Então, nos fins de semana indica periodicidade. Eu uso simple present e não present continuous. Are you usually do? Ficaria errado porque eu teria que colocar um ing aqui. E you do usually ficaria errado porque eu não tenho o verbo auxiliar, que é o do, aqui na frente. Alright? A dia 7, she isn't feeling well. Ela não está se sentindo bem. Alguma coisa, a headache, com dor de cabeça. Então, em inglês estar com dor de cabeça eu uso have, ok? Eu não uso to be with, eu uso have. Então, she have, she have got, she has ou she's got. Então, aqui nós temos duas respostas corretas. Podemos dizer, she has a headache ou she's got a headache, ok? She has ou she has got significa a mesma coisa que você já viu no videozinho anterior. Alright? Vamos para o nosso último teste de hoje. E nós temos, Mr. and Mrs. Harris, any children? Ó, o N aqui indica que a frase ou é negativa ou é interrogativa. É interrogativa? Não. Então, nós vamos usar o verbo aqui na forma negativa, tá? Então, o N aqui vai usar a negativa. Então, nós temos don't have, doesn't have, no have e haven't got. Novamente, nós temos duas respostas corretas, que é don't have, eles não têm, que é a mesma coisa que haven't got. Então, ou esse ou esse estariam corretos, tá? Aqui, doesn't have não é porque é Mr. and Mrs. Harris, são duas pessoas. Então, não é he, she, it. E não have não é porque não faz sentido, alright? Então, a gente para por aqui. Em breve, teremos outro vídeo de teste de inglês básico com o passado e o futuro. Alright? A gente se vê amanhã aqui no VEDA.